E aí galera, beleza? Bem-vindo ao meu canal mais uma vez, tranquilo, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, mais ou menos, o que eu vou falar para vocês. Então, o que eu vou falar para vocês hoje é do meu B10M, né mano? Vocês sabem que eu comprei um B10M e tal, eu estava andando com esse carro, mas eu estava sentindo que ele estava um pouco, um pouco fraco, um pouco fraco e tal, ruim para pegar de vez em quando e geralmente esses carros não é ruim de pegar, né mano? Eles pegam na primeira partida, estando frio, calor, nevando, esse ônibus eu já tive e nunca passei raiva, mas vocês sabem que eu sou curioso. Só escreveu esse ano fato aí da galera que acompanha aí o Red Tour na estrada, beleza rapaziada? É o seguinte, Denilson, embaixo da sombrinha que hoje está calor, está abafado aqui, na região de Maringá está feio, está demais. Você é louco cachoeira? É isso, então ó, Denilson, nada do que eu falei lá, se eu falei no grupo alguma coisa que te ofendeu, meu irmão, estamos juntos, está ligado? Peço desculpa para você. Já o outro que é uma criança que me excluiu do grupo que eu falei a verdade, estava apenas fazendo uma brincadeira com muitas brincadeiras que tinha naquele grupo lá. Mas é o seguinte, né mano, todos os administradores de grupo é tudo xarope, é tudo xarope, não pode isso, não pode aqui, não pode isso. Mano, para que criar grupo? Aí falando que eu estava lá polemitizando, não estava nada, velho. Eu sou polêmico pra caralho, que eu tenho que falar, falo na cara, pode ser administrador, pode ser o presidente, pode ser o prefeito, pode ser o delegado, pode ser o juiz. Eu, para falar, irmão, eu falo mesmo, você entendeu? Ainda mais se eu estiver no meu direito, então meu filho, vai dormir e sonha comigo. Que demais! Aí, Denilson, já você não, você é um cara aí da hora, sempre acompanha os seus vídeos aí, certo? Redditor, fazendo uma propaganda, hein? Redditor, tamo junto. Sobre o que eu falei, aquilo aí, você distorceu algumas ideias aí, que não é essas ideias, mas tá tudo bem, irmão. Se você é um amigo, se você é um cara, gente fina, eu também fui insultar seu nome ali, não sei pra que ali também, não sei o que eu falei, né, irmão. Mas tá aqui, vamos mostrar um pouco do carro pra vocês, o que aconteceu nesse carro, beleza? Logo vai ter vídeo mais em relação a ele aí, aí eu vou mostrar pra vocês muita coisa dele aí também, beleza? Mano, esse é meu B10M, como eu estava falando pra vocês, o que aconteceu? Ele foi perdendo a força, foi fazer o pessoal da igreja lá no domingo, essa semana eu tava dando um trato, pintando as rodas dele, ele pegou e começou a ficar ruim de pegar, e não pegava, 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 só que por quê? Esse carro ficou três anos parado, praticamente dois, três anos parado, ele engrujunou tudo, aí eu tive que fazer uma espécie de sangramento, tirar o ar, mas tirei o ar, nada, e nada, e nada, e nada, e nada, e nada, resolvi arrancar a bomba, resolvi arrancar a bomba, mas eu arranquei a bomba, a bomba tá ali, já vou fazer uma filmagem pra vocês da bomba, ó, marquei aqui, né, mano, a sincronia, porque a bomba é pela sincronia, né, é só chegar e colocar e meter a mão, que daí não vai funcionar. Coloquei aqui, marquei do jeito que eu tirei, é do jeito que eu vou colocar, não tem como pôr errado, né, não tem como, lógico que ela tem a marcação também aqui, né, mano, ó, meu dedo eu perdi um pedaço, tá, mexendo nesse carro, e não tem como pôr errado, porque ela tava montada assim, vai ser montada assim, o carro tava funcionando assim, vai continuar assim, beleza, aqui tá tudo os parafusinhos que eu guardei dali, né, mano, daqui vazou um monte de óleo aqui, tem que fazer uma limpeza, né, mano, porque eu tive que fazer esgotamento, tive que trancar esse negócio aqui, senão fica vazando, porque o ônibus tá na descida, meu B10M, foi ficando fraco, ruim de pegar, e aconteceu isso aí, ranquei a bomba, ah, mas Jeff, você nem chamou um bombista, eu nem chamei, porque eu tô sem dinheiro, não quero gastar, vou meter a mão, né, porque eu sou, eu sou aquele que, que mete a mão, você entendeu, eu quero mostrar pra você um ônibus de frente, mas logo a gente vai fazer um vídeo em relação a esse ônibus de frente, tá ligado? Ele é um Volvo B10M 360, olha como que tava ficando aqui, ó, tinha terminado esse lado, fui funcionar ele, que eu ia virar pra ficar na sombra, e o ônibus não quis pegar mais, fiz essas faixas aí, né, depois vai vir o desenho aqui, o logo da GF Tour, vai ficar tudo certo, mano. Aí, ó, pra vocês verem como que tá ficando, e ficou bonito com as rodas assim, né, roda preta não tava legal, né, ficou bem bacana assim, ó. Vamos lá agora, então, o que eu quero mostrar pra vocês, a bomba que eu desmontei. Bora! Então, rapaziada, a bomba tá aqui no meu quintal, certo, mano? Eu desmontei ela tudo aqui, agora eu já tirei as ferramentas, deixei coberto. Esse, essas paradas aqui, que é bico compressor, né, que é a função das porças de compreensão, eu ranquei. Só que eu ranquei, tem umas ruelas aqui que marcam a altura disso aqui. Eu não marquei essas, essas roelinhas aqui, ó. Eu não marquei e fudeu, irmão. Se vai ficar bom, se ele vai beber mais, o que acontece? Acontece de, acontecer do carro beber mais, acontecer do carro, é, ficar mais fraco. Pode acontecer diversas coisas, mas pode acontecer nada também, porque eu tenho fé em Deus que pode montar e dar tudo certo. A minha fé em Deus é maior do que meu, do que o pessimismo, pessimismo de muitas pessoas aí, de muitos mecânicos. Então, o bombista cobrar, ele cobra 750 reais pra testar a bomba, que ele desmonta não sei o que aqui, mano. Você acredita, 750 reais de mão de obra pra mexer num negocinho desse aqui? Tá de brincadeira, velho. É porque você não tem mecânico pobre. Não tem, não tem mecânico pobre. Eu não acho justo pagar tudo isso aí. E é o seguinte, ele desmontou, tem que arrumar. Você tá na obrigação de arrumar. Porque não tem segredo, eu desmontei isso aqui, isso aqui tava engruginado, vira aquela prasta amarela de diesel, né, porque diesel veio, por isso que não pode deixar esses carros parados. Não pode deixar o ônibus para tempo, sempre tá funcionando. Certo? Eu tenho uma caminhoneta de diesel aqui, ó, sempre eu funciono. Ela tem que sempre tá funcionando pra não acontecer, não acontecer esse problema. Você entendeu? Não acontecer isso que aconteceu. Não abrir essa parte aqui, só abrir essa parte aqui, porque pra mim o problema tá aqui. Ou tá aqui ou tá nos bicos, né, porque muito tempo parado, aqui seca, aqui acaba secando o diesel, né, mano? O diesel acaba ficando aqui, secando e virando aquela prasta, né, porque o calor faz virar aquela prasta, e acaba entupindo. Aí comecei a colocar o diesel aditivado, o que que aconteceu? A sujeira deve ter passado aqui entupido. Por mais que aqui seja a grossa e saída, mas provavelmente entupiu. Provavelmente entupiu, ou tava mais fraco, ele tava mandando o diesel pro bico. Eu fiz de tudo pra esse ônibus funcionar, velho. Até acabou as baterias de tanto eu tentar funcionar. E não consegui, você entendeu? Esse aqui, ó, a bomba auxiliar, eu troquei aqui a punheteira, troquei todos os acessórios aí lá dentro, eu limpei tudo, aquelas bases, onde fica as bases desse, dos reparinhos, aqueles reparinhos, eu limpei, não tá empenado, eu acredito que não limpei nada, a bomba ficou com muita, muita, muita pressão, né, porque aquela minha outra tava travada, agora funciona, aqui até trava o dedo a hora de colocar. Eu acho que aqui não é o problema, eu acredito que não é, porque mesmo que fosse que o ônibus ia pegar, ia morrer, ia pegar e morrer. Eu já tive esse problema, reformei tudo esse, igual eu fiz nessa, fiz na outra e ficou zero, do meu B58. Agora do B10M eu tô com esse, pobre maço, velho, pobre maço mesmo. Então a gente vai montar e vamos ver. Se o ônibus ficar gastão, ou se ficar esquentando demais, ou ficar muito, muito forte, pode ser que aqui ficou desregulado, certo? Que acontece, dele ficar muito forte, gastão aumentando a temperatura, aí vou saber que é a bomba. Aí sim eu vou investir na bomba, aí eu vou tirar a bomba e vou mandar só regular, regular, certo? Mandar regular, chamar um bombista, mandar regular a bomba. Não mandar trocar as coisas, aí a gente gasta uns dois contos aí e manda arrumar aqui, daí eu sei que vai ser isso, certo? Agora se ele não funcionar, pode ser outra coisa. Então como eu disse pra vocês, eu marquei, tá vendo? Eu pintei aqui de azul e lá embaixo de branco. Marquei lá que não tem como pôr errado, velho. Não tem como. Não precisa nem procurar ponto, eu não vou nem procurar ponto, você gosta que o ponto dele é aqui, ó. Você tá vendo o ponto dele aqui, ó? Ó, aqui marca, ó. O ponto da bomba é esse aqui, ó. Na minha unha ali, ó. É o pontinho ali, vamos ver se dá pra focar. É o ponto, aqui tem um risquinho, ó, que fica junto com esse risquinho aqui, ó. Certo? Então você vai rodar aqui, ó. Ó. Olha lá. Você roda aqui, pera. Rapaz do céu, é difícil, tá? E vai chegar lá. Com a mão só é difícil. Isso aqui antes nem com a mão eu conseguia rodar, velho. Isso aqui agora eu rodo, ó. Ó. Ó, agora roda. Ó, tá vendo? Ó, roda. Roda de boa. Você viu? Mas não consegui, agora tá rodando filé, mano. Agora tá rodando e tal. Aqui vai um óleo, esgotei tudo o óleo, mandei lavar essa bomba. Ficou sujo ainda, mas mandei lavar no lava jato. Mas mesmo assim ainda fica um pouco sujo, né? Então vou montá-la lá e vamos ver o que vai dar, meus amigos. E é isso. Então é isso, rapazes. Eu vou encerrar esse vídeo. Então mais uma vez, Denilson, um salvão pra você aí, meu querido. Logo eu colo aí em Bipurã. Tem bastante camarada aí, velho. Entendeu? Agora pro seu amigo lá, mano, ele tem que começar... É porque ele é novo ainda, tá crescendo o cabelo ainda na cabeça dele, né? Ele é novo, é piá novo, não é impossível, velho. Cara de 40 anos nas costas, careca, e... e não aprendeu nada. O que eu tenho que falar, eu falo mesmo. O maluco é brabo. Porra! De ônibus, eu sou polêmico mesmo. Ainda mais quando eu tô no meu direito. Beleza, mano? Então você que não é inscrito, já deixa o seu like, se inscreva, que é muito importante você deixar um like. E não custa nada, pô! É só o dedinho, tuque! Pra se inscrever também, não ver meio embaixo. É inscrito, inscreva-se. Escreve aí, dá uma força aí. Beleza? Vamos junto aí, compartilhar tudo que a gente sabe com vocês. Quem sabe o que eu tô fazendo ajuda vocês no futuro. É nóis! Fui!